Alô pessoal, um abraço, vou falar da repercussão da classificação do CAP para o próximo jogo que vale pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, já já! Oferecimento Biofértil Brasil Casa Bonita Materiais para Construção Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Posto Econômico Cicobi Copa Cred Copa Copa Hospital Santa Casa de Patrocínio O patrocinante queria manter o horário de 11 da manhã no domingo para o jogo, mas de acordo com o presidente Roberto Avatar, o jogo contra a portuguesa do Rio de Janeiro está marcado para as 18 horas de sábado, dia 12. A F-Sports, empresa de streaming que detém os direitos de transmissão, confirmou a transmissão da partida ao vivo, também hoje pela manhã, o responsável pelas transmissões da F-Sports em Minas, já comunicou à equipe da rede hoje que nós vamos transmitir o jogo no próximo sábado. No programa de ano de 2021 para o jogo no ano do ano do ano, nós vamos transmitir o jogo no nosso sábado. No programa de hoje vamos mostrar a festa que a torcida fez no domingo no estádio Pedro Alves do Nascimento. Desde 2017, quando o patrocinense foi campeão do módulo 2 do Campeonato Mineiro, não se via tamanha motivação da torcida. Pude assistir no domingo o enxame de torcedores que depois do jogo foi ao gramado comemorar com os jogadores, comissão técnica e diretoria. O feito inédito de levar o time às oitavas de final do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história. Muitas crianças, jovens e adultos no gramado, com fraternização total com todos e alguns dando dinheiro como prêmio. E um senhor passar uma nota de 100 reais a um atleta como forma de agradecimento. Parecia um final de competição, os jogadores ali teriam que tirar roupa para dar aos torcedores. Achei, é. Achei. Achei. Eu só quero te falar que você está me devendo gol de fome. E essa torcida aí desse jeito com você? Porra, maravilhosa, mano. A torcida, graças a Deus, tem me recebido muito bem desde quando eu cheguei. É só agradecer o apoio deles aí, o carinho deles, que é tudo retribuído dentro de campo. Merecemos passar de fase. A festa linda que essa torcida fez. Só tem que agradecer a Deus. Que garra, hein? É, esse é o começo ao fim. E tem mais por aí, mais um mata-mata de dois jogos. Vamos confiantes, cada vez mais fortes. Graças a Deus. Hoje, é só alegria. A nossa torcida compareceu ao estádio, fez uma grande festa. Nossos todos os companheiros estão de parabéns pela entrega, pela semana que fez de trabalho. Agora é isso aí, comemorar e já pensar no próximo jogo da próxima fase. E depois, esses atletas, né? É uma família, é um grupo de guerreiros. É muito bonito ver a entrega deles dentro de campo, quem entra, quem está no banco torcendo. Então, a gente é uma família, independente de a gente cometer erros ali, a gente sabe que a gente pode contar com todo mundo, um lutando pelo outro. Vamos ver o que é isso aí. Vamos subir a ver. Vamos subir a ver. Vamos subir a ver. Vamos subir a ver. Vamos subir a ver 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 Aplausos 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 Amanhã teremos um programa especial sobre o que a torcida está preparando para sábado. E agora o presidente do Conselho Deliberativo, Rinaldo Luque, fala sobre venda de ingressos e a preparação para o jogo. Sábado, Pedro Alves do Nascimento, 18 horas, CAP e Portuguesa do Rio. Desde já convoca todos os torcedores para fazer a apresenta, fazer uma grande festa, igual foi domingo passado. Para que aqui nós possamos fazer um bom jogo, um bom resultado, levar a vantagem para o Rio de Janeiro. Mas para isso precisamos do apoio dos torcedores, como tem sido nos últimos jogos. Então conto com todos vocês. Ingressos, R$ 20,00 até sexta-feira, 13 horas. A partir de sexta-feira, R$ 30,00. E criança até 7 anos não paga o ingresso. Isso aí é um presente para o Dia dos Pais. Então desde já convoco a todos para fazer presente e contribuir com o CAP, que o CAP precisa do torcedor. Vocês é o 12º jogador, tem feito a diferença. Então, mais uma vez, fica aí o pedido para que todos possam comparecer. Sábado, 12 do 8, Pedro Alves do Nascimento, 18 horas. Por enquanto é isso. Voltaremos em outra edição com mais novidades amanhã. Muito obrigado a você. Dê um like, ative o sininho, comente a matéria, nos ajude se inscrevendo aqui no canal, que já passam mais de 33 mil inscritos. E você pode nos ajudar a crescer sem gastar nada. É só clicar aí nesse inscreva-se. E vamos fortalecer esse canal e todos nós, que estaremos juntos aqui. Um abraço e até o próximo programa. Oferecimento A Biofértil Brasil Empresa genuinamente patrocinense está completando 10 anos de mercado. Fabricando produtos organominerais nas linhas de aplicação via solo, fertirrigação e foliares. Melhorando a estrutura química, física e biológica do solo. Além de promover alta produtividade. Biofértil Brasil Construindo história de sucesso junto ao produtor rural. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita. Telefone WhatsApp 3831 6075. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames Ligue 034 99146 3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. No Posto Econômico é assim. Abastecendo R$ 100 em gasolina ou etanol ou R$ 200 em diesel, você garante o seu cupom. E concorre também em um vale para combustível no valor de R$ 300 todo mês. Posto Econômico. O único que realiza um show de prêmios para você. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dono. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.